Bem-vindos, hoje é dia de falar desse livro que foi uma grande surpresa, que é um livro muito bom, conta uma história que a gente deixa um pouco de lado, que é o Conquistadores do historiador britânico Roger Crowley. Ele vai explicar como Portugal forjou o primeiro império global. Esse livro aqui vai contar mais ou menos um panorama histórico de cerca de 30 anos, período em que Portugal conquistou grandes territórios e expandiu o império para a Índia, depois também para a América, mas especialmente nos mares orientais. Aqui a gente vai ouvir muito mais sobre a expedição nos mares orientais e especialmente as conquistas na Índia, na atual Malásia, na África, enfim, ele vai dar uma passadinha no Brasil também, mas é uma passadinha bem rapidinha, bem sem querer mesmo, mas vai contar especialmente essas grandes conquistas. E ele já vai explicar no começo que esse expansionismo de Portugal, além do objetivo comercial, além do objetivo de especiarias, de rota alternativa de especiarias, porque na época quem comercializava era a Veneza, e Veneza fazia a rota por mares muçulmanos, digamos assim. Então, países cristãos, países que viviam em cruzadas com eles, tinham uma grande dificuldade, tinham barreiras, e era um monopólio mesmo de Veneza naquela época. Então, existia esse objetivo de traçar uma rota alternativa para as Índias, mas também o grande objetivo que nem sempre foi contado para todo mundo, não eram todos os navegadores que sabiam disso, e sim os principais, era derrotar o Islã, era acabar com os muçulmanos, e especialmente retomar Jerusalém, que estava sob o domínio dos muçulmanos. Então, a gente tem todo um contexto pós-cruzadas, e tem todo um contexto de rotas comerciais. Falando um pouquinho sobre a minha experiência com o Iversi, ele tem uma escrita que flui muito bem, é como se o autor tivesse sentado com você contando uma história, e você aprende muito com ele, porque a gente passa um pouco sobre essa parte, quando aprende a história do mundo, inclusive a nossa, mas a gente sabe pouquíssimo sobre, eu descobri que eu sabia, pelo menos eu, sabia pouquíssimo sobre essas navegações portuguesas. Então, logo no começo, ele vai começar lá em 1415, falando de uma frota portuguesa que atacou o porto muçulmano em Marrocos, e conseguiu capturar esse porto, então. E isso deixou toda a Europa pasma já na época, porque Portugal, no início do século XV, não ultrapassava um milhão de habitantes, era um país pobre, era um país que os reis não conseguiam nem cunhar as suas próprias moedas, porque era pobre, tinha uma economia de pesca, de agricultura, de subsistência, mas é com o Dom João I Bastardo, o fundador da Reinante Casa de Avis, que é poderoso da coroa do país, em 1385, impôs a independência de Portugal do vizinho reino de Castela, e foi ele, então, que deu início a essas grandes expedições. Lembrando que a Casa de Avis é a casa que governou Portugal até o período da União Ibérica, e depois nós temos os Bragança, né, que chegam, então, ao Império Brasileiro. Ele conta que ainda na introdução, foram maruxos portugueses que primeiro ligaram os oceanos e lançaram as fundações para uma economia mundial. Esse é um episódio épico de longo alcance, navegação, comércio, tecnologia, finanças cruzadas, diplomacia política, espionagem, batalhas marítimas, naufrágio, resistência, coragem e extrema violência. Em seu âmago, foi uma explosão surpreendente por cerca de 30 anos, que formaram o tema deste livro, quando esses poucos portugueses liderados por um punhado dos extraordinários construtores do Império, tentaram destruir o Islã e controlar o Oceano Índico inteiro e o comércio mundial. Nesse processo, eles assentaram as fundações do Império Marítimo com alcance global e deram início à grande era das descobertas europeias. A era histórica de Vasco da Gama pôs em movimento 500 anos de expansão ocidental e as forças da globalização que ainda hoje moldam o nosso mundo. Então, ele vai fazer todo esse apanhado histórico desse período que vai mais ou menos 1498 a 1540, por aí. Mas ele foca especialmente em três grandes figuras que foram extremamente importantes para Portugal e também para o mundo de uma forma geral, porque eles descobriram o mundo. Querendo ou não, que são, então, Vasco da Gama, que aí é o que a gente mais conhece, provavelmente, né? O grande herói de Osusíadas, inclusive. Francisco de Almeida, que foi o primeiro vice-rei nomeado na Índia, a mando do rei Manuel, na época de Portugal. E por último, mas não menos importante, com certeza o mais importante, é Afonso de Albuquerque, que foi também vice-rei e ele expandiu o território imperial português de uma forma absurda. Ele era um grande visionário. Foi o que mais conquistou o território, sem dúvida. E também ele foi o precursor do fechamento do Mar Vermelho. Então, assim, o Mar Vermelho era controlado pelos portugueses. Imaginem o tamanho, o impacto disso. O primeiro monarca que vai aparecer aqui, então, é Dom João, lá por cerca de 1490, a gente tá falando aqui. E aí ele vai receber a proposta de um navegador chamado Cristóvão Colombo, que vai dizer que o mundo, ele pode ser circunnavegado e quando fosse navegado para o oeste, você conseguiria atingir a Índia. Porque se o mundo é esférico e você navega para o oeste, você dá a volta e chega na Índia. Porque, no caso, eles desconsideravam a existência da América. Então, é como se fosse só o oceano, você não vai ali e você chega do outro lado. Então, o Cristóvão Colombo faz essa proposta para o Dom João e o rei João, e ele não vai aceitar. E foi aí que Cristóvão Colombo, então, passa a pressionar os reis da Espanha para fazer isso e ele vai descobrir a América depois, né? Mas, depois de Dom João, quem o sucede é Dom Manuel, o rei Manuel, que ele vai ser um dos personagens principais aqui desse livro, porque é ele que tem esse grande objetivo de acabar com o Islã e também é muito visionário. Ele que vai contratar essas expedições, ele vai confiar nos seus navegadores para, então, conquistar o grande império que foi Portugal na época. E aí, o primeiro navegador que vai sair, então, nessa grande expedição, o primeiro a ter sucesso a contornar o Cabo da Boa Esperança, ou seja, a costa sul da África e fazer a volta, porque eles achavam que aquilo não tinha fim, foi, então, o Vasco da Gama, que saiu, então, em 1497 e atingiu esse grande objetivo. Uma coisa que me chamou bastante a atenção desse livro é o fato de ele contar com detalhes todos os horrores que era sair numa navegação na época. Eu acho que a gente tem o mesmo sentimento que tem quando o Lemob Dick fica pensando, meu Deus, quem é o maluco que sai de casa para tentar caçar uma baleia para três anos no mar? Era mais ou menos a mesma coisa aqui. Ele fala aqui que todos dormiam em colchões de palha com as roupas duras de sal, que no tempo úmido não secavam nunca. Seus cobertores de encerado serviam de mortalha se tivessem de ser lançados nas profundezas do mar. Os homens defecavam e urinavam em baldes ou diretamente no mar, dependendo das condições. Ninguém se lavava. A ronda do dia era marcada pela chamada para o plantão, as horas de refeições, as emergências para concertos, a rotina das orações de manhã e de noite. Em clima ruim, os marinheiros ficavam no topo dos mastros, pendurados nos cordames, acima de um mar que mergulhava e recuava, ajustando as velas, puxando-os e se estabelecendo metros de lona pesada. Então, assim, ou você morria de tédio, ou você morria numa tempestade, ou você morria numa caçada de muçulmanos. Basicamente era isso. Se eu não me engano, essa primeira expedição aqui de Vasco da Gama vai voltar para Portugal com um terço dos que saíram. E sem falar que tinham navios que naufragavam inteiros e morriam todos os duplantes. Era um negócio, assim, extremamente perigoso. Também tem um fato engraçado aqui, que eles tinham um grande mito de que existia um rei cristão que estava ou na Índia ou na África e eles buscavam chegar a esse rei para, então, oferecer uma aliança e acabar com os muçulmanos. Então, era um mito que existia esse grande rei, que era o Preste João. E quando eles chegaram às Índias pela primeira vez, eles ouviram muita gente falando Hare Krishna e eles achavam que aquilo era Jesus Cristo. Então, assim, foi uma completa confusão e eles muitas vezes confundiam o hinduísmo com o cristianismo e demorou muito tempo para eles entenderem que eram religiões diferentes e culturas diferentes. Então, foi já toda uma tensão para conseguir se aliar aos hindus. Então, lembrando sempre que essas cidades eram povoadas majoritariamente por muçulmanos e dominadas por muçulmanos, né? Eles dominavam o comércio local. Além desses três grandes navegadores, que são os principais aqui, eles têm os três capítulos que meio que são moldados por eles, a gente vai ouvir falar também sobre dois grandes navegadores muito importantes. Um deles é Pedro Álvares Cabral e o Cabral vai sair em 1500, logo depois do retorno de Vasco da Gama. E o que ele vai fazer é o seguinte, lembrando que essa rota alternativa que os portugueses conseguiram foi porque eles dominaram o Atlântico. Então, o que eles faziam em decorrência da costa africana ser extremamente turbulenta, era muito difícil passar por ela, eles saíam de Portugal e faziam a volta. Então, eles passavam muito perto do Brasil e foi assim que o Brasil foi efetivamente descoberto, foi sem querer. E eu, particularmente, nunca entendi direito o que era aceitar a rota alternativa das índias e como que eles foram parar no Brasil, o que a Índia tem a ver com o Brasil, mas era justamente por isso. Eles fugiam da costa africana e fugiam do centro do Atlântico fazendo uma curva muito grande para depois passar pelo Sul da África. Então, usando a experiência de Gama, os pilotos adotaram uma rota mais direta. Não se fez qualquer parada quando passaram pelas ilhas de Cabo Verde, sob o tempo bom. Com boas condições de mar, o desaparecimento repentino de um dos navios parecia um mistério agudo. As ordens eram seguir a rota em arco anterior. Quando tiverem o vento de popa, então, tomariam o caminho do Sul. Se tivessem de variar o curso, que fosse em direção ao Sudoeste. E assim que encontrassem o vento leve, deveriam adotar um curso circular até que pusessem o Cabo da Boa Esperança diretamente a leste. Eles devem ter alargado o arco, porque em 21 de abril avistaram ao Oeste primeiro uma grande montanha, muito alta e redonda, e outras terras mais baixas para o Sul. E terra plana com grandes bostes de árvores. Esse golpe de sorte se mostrou tão pacífico quanto inesperado. Os habitantes nus eram inteiramente diferentes das tribos encontradas nas praias da África. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que recobrisse suas vergonhas. E o cabelo deles era longo e eles depilavam a barba. E as pálpebras e por cima das sobrancelhas eram pintadas com figuras em branco e preto e azul e vermelho. Traziam um beiço de baixo furado. Notou-se que as mulheres também andavam nuas, sem por isso ter vergonha, e ter um corpo lindo, com cabelo comprido. Pela primeira vez, os portugueses viam redes, camas instaladas com mutiares. O povo parecia dócil. Lançaram ao sono de gartas de folhas portugueses e estavam dispostos a imitar as ações da missa rezada na areia tropical. E se assustavam facilmente, com mandorinhas no comedor. Para o proselitismo, parecia ter material promissor para a conversão. Esse lugar que eles batizaram de Terra de Veracruz tinha abundância de água doce, frutas e animais estranhos. Foi assim que eles descobriram o Brasil. E é engraçado, porque aqui fala de uma forma tão... Aí eles descobriram o Brasil, deixaram o pessoal ali, mandaram uma carta para o Manuel e seguem a viagem, assim, porque não era muito importante. Outro navegador que tem uma importância muito grande, que vai aparecer aqui, é Duarte Pacheco Pereira. Ele que provavelmente descobriu o Brasil antes de todo mundo, lá na época do Tratado de Tordesilhas. E o autor vai falar aqui sobre o Duarte Pacheco Pereira, que ele era amado o juíder e genitático, geógrafo e cientista experimental, sábio e matemática. Pereira foram cosmógrafos encarregados de elaborar o Tratado de Tordesilhas em 1494. Talvez tenha estado secretamente no Brasil antes de ter sido oficialmente descoberto. Ele produzir o primeiro relato escrito sobre a habilidade dos chimpanzés para usar ferramentas, calcular o grau do arco meridiano com um grau de exatidão sem igual na época, registrar as marés do Oceano Índico, era um homem que o poeta épico de Luís de Camões mais tarde veio alovar como a kids português, uma mão à espada, na outra pena. Ele também foi provavelmente a primeira pessoa a estudar cientificamente as relações entre as marés e as fases lunares, de modo que ele pôde prever quando cada aval estaria transponível e deslocar seus poucos navios a fim de chegar aos pontos de ataque. Duas coisas que dá para notar bem aqui também é o fato de que Portugal era um lugar muito à frente, assim, eles tinham muitas pessoas estudando realmente geografia, astronomia, tudo isso para ter o máximo possível de conhecimento para fazer essas navegações, não era algo não pensado, digamos assim. E outra coisa também é que todas as conquistas eles estavam em minoria, é sempre assim, quatro barquinhos com duas mil pessoas contra dez mil pessoas, é um negócio absurdo, assim, e tanto que é um problema que depois Afonso de Albuquerque vai tentar resolver, porque os portugueses acabaram criando uma cultura muito grande de resolver tudo pela honra pessoal. Então, muitas conquistas foram pela honra pessoal, principalmente dessas pessoas mais importantes que eu citei, mas fato é que com o passar do tempo eles precisavam se especializar em guerra, porque a guerra não é simplesmente honra e o melhor vence, você precisa ter estratégia, e isso foi o grande diferencial de Afonso de Albuquerque, ele era visionário também por isso, embora seja um homem extremamente violento, bem sanguinário também, mas ele foi quem organizou essas expedições marítimas portuguesas e justamente por isso ele mais conquistou territórios, né, tanto porque ele tinha uma capacidade de fazer acordos com os reis e manipular reis, como também isso de ter organizado essas expedições de uma forma a ter uma guerra organizada, e foi muito difícil porque existia essa cultura de que, ah, eu não posso, preciso morrer lutando, não importa se tem dez pessoas contra mil, eu preciso seguir, eu não vou fugir, eu não vou voltar atrás, enfim, vai seguir contando várias batalhas, várias conquistas de muitos territórios bem importantes, começando por Calicut ou Calicut e depois passando para Coxim e depois finalmente em Goa, que é o principal ponto onde Alfonso de Albuquerque conseguiu estabelecer um controle total assim do comércio em nome de Portugal e todas essas guerras são narradas aqui com bastante detalhes, então fica até um negócio meio assustador porque eles eram realmente assim, ok, conquistei a cidade, agora todos os muçulmanos saem na rua que eles seriam mortos, eram muitos massacres e sanguinários assim, uma coisa bem bizarra, só que ao mesmo tempo a gente tem, por exemplo, aqui uma passagem em que quando Afonso de Albuquerque conquistou uma, na determinada região que tinham hindus e muçulmanos, ele proibiu a imolação de viúvas da região, porque na religião hindu aparentemente tem alguma coisa de que quando um homem morre a mulher precisa ser levada em sacrifício num altar em cima do caixão dele e ele ficou assim horrorizado com essa prática e também ele determinou que as mulheres hindus daquela região recebessem o direito de propriedade. Querendo ou não também, foram muitas inovações, digamos, muitas conquistas em questão de direitos mesmo para essas pessoas, mas claro, sem passar pano no sentido de que era uma sacrizão realmente contra os muçulmanos um negócio bem bizarro. E aí chega o momento do declínio do Império do Afonso de Albuquerque aqui mais para o final do livro e é assim um negócio bizarro porque o cara sei lá, levou tiro, levou flechada, pedrada, quase foi tentado, houve uma tentativa de venená-lo, enfim, teve tudo possível para matar esse homem e do que que ele vai morrer? Ele vai morrer de desenteria porque nós estamos aqui meio que às e pouco e a gente ficou assim, como é que pode, né? Como a gente evoluiu em termos de medicina, né? E o final do Afonso de Albuquerque é um negócio assim absurdamente triste porque ele já estava velho, ele estava voltando para a Goa que foi um grande território que ele conseguiu conquistar. Ele ouve de outros navegadores que ele seria substituído e que já estava indo uma frota de Portugal para a região para substituí-lo, entendeu? Ele vai morrer absolutamente triste, assim, devastado porque a vida dele era conquistar territórios para o rei Manuel. E no final tem aqui uma carta do rei Manuel para Afonso antes de saber que ele tinha morrido, obviamente, né? Chegaram notícias via Veneza de que a frota do sultão foi para a Índia, sendo que nesse caso, embora eu tenha ordenado a tua volta, consideramos imperativo que tu fiques. Pela experiência que tivemos contigo e teu serviço e a vitória que nosso senhor tem sempre concedido a ti, sentimos que seria um grande consolo saber o que temos lá. Fiamos-nos inteiramente de ti e se tu executares essas ordens, nos sentiríamos tão descansados como se pudéssemos cuidar delas em pessoa. E aí o autor vai falar se era tarde demais para Afonso de Albuquerque era também tarde para o grande sonho de cruzada de Manuel. Com a morte de Afonso esse sonho jamais se recuperaria. Outra coisa que contribuiu muito para essas expedições além da inteligência absurda dessas pessoas importantes que eu citei aqui também foi a capacidade bélica de Portugal que era assim imbatível. Eles com muito menos muito menos soldados como eu falei eles acabavam com a frota inimiga eles acabavam com cidades porque eles tinham canhões super potentes canhões com tecnologia muito superior àquelas das índias e dos muçulmanos enfim. O que eles conquistaram foi uma coisa realmente absurda com poucos homens com muita tecnologia e essas conquistas reverberam até hoje a globalização como o próprio autor disse começou lá e até hoje tem um impacto enorme na nossa vida. Então ele vai terminar o livro falando que os portugueses com seus canhões de bronze e frotas eficientes ao mesmo tempo romperam o sistema autossuficiente e uniram o mundo. Eles chegaram como precursores da globalização e da área científica e da descoberta. Seus exploradores missionários mercadores e soldados espalharam-se pelo mundo inteiro estavam em Nagasaki e Macau nas terras altas de Etiópia e nas montanhas do Butão. Arrastaram-se pelo platô tibetano e batalharam o rio acima por todo o Amazonas. À medida que avançavam mapearam aprenderam línguas e escreveram com a caneta numa das mãos e a espada na outra. Luiz Vaz de Camões cujo poema Épicos Luzidas criou uma mitologia iniciadora para o heroísmo da exploração exemplificava em pessoa as por vezes desesperadas qualidades da aventura portuguesa. Ele foi o poeta mais viajado da Renascença um homem que perdeu o olho no Marrocos que foi exilado para o leste por uma luta com espada que foi destituído em Goa e naufragou no delta de Mekongue. Ele nadou para a margem levando-se o manuscrito acima da cabeça enquanto sua amante chinesa se afogava. Tivesse havido mais do mundo Camões escreveu a respeito dos exploradores portugueses eles o teriam descoberto. Então foi uma leitura muito impactante e foi muito interessante aprender sobre essas grandes figuras eu acho que dá para a gente falar mais sobre eles também dá para pesquisar mais sobre eles também inclusive porque aqui do ladinho temos os Lusíadas e olha só o que vai falar aqui Nem deixarão meus versos esquecidos aqueles que nos reinos lá da Aurora se fizeram por armas tão subidos nossa bandeira sempre vencedora um Pacheco fortíssimo e os temidos Almeidas por quem sempre o Tejo chora Albuquerque terrível Castro forte e outros em quem poder não teve a morte temos aqui então o Duarte Pacheco Pereira os Almeidas que é o Francisco de Almeida o primeiro vice-rei e o filho dele também o Lourenço que ele foi protagonista de muitas batalhas e também foi a derrocada do próprio vice-rei Francisco de Almeida e temos o Albuquerque terrível o grande Afonso de Albuquerque que com certeza foi o mais importante deles então aqui os Lusíadas vai justamente contar a história desses homens então eu acho que seria muito interessante seguir nessa leitura aqui inclusive eu quero perguntar para vocês se vocês têm interesse numa possível leitura conjunta desse livrinho aqui mais para frente mais para o futuro mas caso tenha interesse eu acho que dá para a gente usar bastante coisa aqui de Conquistadores como material complementar para os Lusíadas aproveito para agradecer a biblioteca que deu origem a esses dois livrinhos aqui na minha estante porque esses dois livros são de Renan e Larissa de quem vocês já ouviram muito falar aqui e gente foi uma surpresa muito positiva esse livro eu realmente recomendo muito Conquistadores a leitura é fluido demais muito bem escrito e fala sobre essas histórias que são tão importantes de conhecer e que a gente meio que criou o imaginário de que os portugueses não eram lá essas coisas também por conta de colonialismo etc mas eles abriram o mundo eles juntaram oceanos eles juntaram culturas então muito muito dessa miscigenação cultural que a gente tem hoje se deve a isso por bem ou por mal mas tem os seus méritos é isso espero que vocês tenham gostado claro que eu não explorei todos os pontos do livro porque são muitos todas as batalhas batalha de Dio a conquista de Goa enfim tem muita coisa pra ler nesse livro que é muito interessante é por isso que eu recomendo que você leia ele conta aí nos comentários se você tem interesse em ler os Luzidas com a gente e muito obrigada por assistir e até a próxima e até a próxima e até a próxima